Pessoal, vamos filmar para vocês uma outra rua comercial da Vila Oliveira, a Rua Topazio. A seguir as imagens. Tudo bem? Tem relíquia aí ou não? Hoje não. Aqui é a Alexandra Lange. Lojas Pratas. Casa da Limpeza. Barbearia Corte Bem. Gela Boca. Tem de Tudo. Jack Store. Rodrigues Oliveira. Silvana Cosméticos. Gigante Gel. Seu Madruga. Ali temos mais algumas lojas. Moda Bela. DT. Lollipop. Impacto. Baratotal. Aqui o cruzamento com a Saguaragia. Canaã Veículos. Bioforma. Farma. Aqui é um restaurante. Casa Histórica. Bar Canaã. E aqui é a Nobre. Esquina das Flores. Aqui temos um viveiro de mudas de flores. Está fechado agora, nesse momento. Aqui na Topazio, esquina. Olhem só cada muda bonita de cactos. Pod de casa. Estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal.